E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Eu não estou escapando tanto assim. Tive um problema renal, uma crise nos vins, né? Inclusive muita gente está me perguntando por que eu estou cancelando algumas operações e é por isso, porque eu acho que eu trabalhei durante 48 anos muito, muito, muito sem folga, sem feriado, sem quase nada e aí o corpo cobrou o preço, né? Então eu estou aqui no hospital, acabei de fazer a cirurgia, certo? Deu tudo certo dos rins e agora vou ter um catéter para tirar daqui a uma semana, mas aí fiquem tranquilos, tá? Está tudo certo. Vocês sabem que eu tenho uma relação de transparência com vocês do vlog, que eu falo igual quando eu falo com a minha família. Muitos de vocês me acompanham há muitos e muitos anos, desde a época da casa dos amigos, desde a época do primeiro livro que eu publiquei. Então eu acho honesto a gente trocar esse papo, sempre sincero, né? E eu estou bem, já estou escrevendo aqui, vocês sabem que eu não paro, principalmente com a literatura, que é uma coisa que eu amo também. Tá bom? Não se preocupe, eu vou ficar afastado um pouco a partir desse vídeo, porque eu tenho que me preparar para depois tirar esse catéter e fazer um tratamentozinho pelos rins aí, né? Dizem que os rins são de pessoas, quando dá problema no rim, é pessoa que tem uma intransigência, né? Também, né? Quer comandar muitas coisas e tal. Então eu também vou pressionar daí, vou tentar aprender mais. Bebo muita água, me hidrato e tudo, mas é de família, né? Meu pai também teve um problema, já perdeu o rim e tudo, tá bom? Então eu espero que vocês peguem também para exemplo isso aí. Como que vocês estão? Estão bebendo água? Estão se cuidando? Espero que sim, tá bom? Foi muito bem tratado aqui na Central Sul, um hospital que é o antigo Serra Maior, aqui no Capão Redondo. Então, meu, tire foto com todo mundo, deram preferência para mim, por causa do tratamento dos rins, inclusive, né? Porque é uma dor tremenda, então já me pegaram logo, já começaram a fazer tudo que tinha para poder eu fazer essa operação, tá bom? E eu conto aí com a força de vocês aí. Geralmente o pessoal pede uma oração, né? Mas vocês sabem que eu sou meio assim ateu, às vezes eu me pego orando, mas eu sou ateu. Mas dão uns pensamentos positivos aí para mim também e para quem se encontra aqui fazendo as cirurgias também, tá bom? O pessoal, muito legal que eu trombei aqui também. Não quero ver eles de novo aqui. Até falei, ó, não quero ver vocês de novo aqui, mano. Quero ver vocês uma vez só e vocês não voltam mais aqui não. Mas vou passar mais um tempo ainda me recuperando, tá bom? Todos os amigos, não se preocupem. Eu tô legal. Vocês sabem que eu sou forte, eu sou rocha 90. Mas é que nem eu falei. Esses anos todos que eu passei trabalhando muito, construindo a onda sua, construindo as coisas que eu fiz, né? Muitas vezes eu não descansava, muitas vezes eu não... E o corpo tá cobrando. Então, por isso que eu tô terminando algumas atividades aí. O pessoal vive me perguntando, pô, meu, por que você tá encerrando tal coisa e tal coisa? Porque realmente eu criei muita coisa, mantive muita coisa durante 20 anos, 25 anos. E são os encerramentos dos ciclos, né? Dia 11 agora eu vou fazer a última palestra em escola pública, porque eu fiz palestras em escola pública durante 25 anos, tá? 25 anos gratuitamente, com muito amor e muito carinho, em dezenas e centenas de escolas. E agora eu acho que a nova geração tem que assumir também, né? Esse posto aí, né? O pessoal que tá fazendo poesia, literatura marginal, né? Que tá vindo pelas quebradas. A gente já deu um pouco desse exemplo aí, eu e vários outros escritores. E agora é a hora deles assumirem, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um grande abraço pra vocês.